Rapaziada, deu um merda aqui já, ó. Certeza que foi o Vini, que hoje ele deve estar lá perto da minha prima lá. Certeza que ele já tá se cadelando perto dela lá. O que que deu aí, o B.O.? Não tá subindo vidro, mais nada? Nem no controle. De jeito nenhum? Daí tem que fazer o que aí? Possivelmente botão em central. Tudo isso por causa de fazer chupeta ali na frente do carro? Foda. Mas será que ele sabotou meu carro de algum jeito? Porque quem fez essa chupeta antes pra mim foi o Vini. Mas ele fez a chupeta invertida? Será? Ele fez a chupeta invertida e tá rolando. Será que dá isso? Ah, dá curto na central. Mas ele pode ter feito por querer também, né? Porque daí hoje eu fico o dia inteiro com o carro travado aqui na oficina e ele faz o que? Vai atrás da minha prima. Pô, que imprimência. O que? Que imprimência da gente? Tenta a mim? Não, eu já não conheço, né? Se eu apresenta pro Vini, eu apresenta pra mim. Não, mas eu não apresentei pra ninguém. É o Vini que tá atrás dela, não é eu que tô aqui? É, a loirinha, mas eu não sei, não adianta nem olhar pra mim. A tia, ela veio. Ô, bigode, eu tô aqui. Mas ela não tá tendo nada com o Vini, né? Não, ela não tá tendo e não vai ter. Se ela não tá tendo com o Vini, também não vai ter contigo. Só um... Não, bigode, não começa. Eu já tô todo estressado aí. Galera, olha aqui. O Fusca tá todo desmontado. Porque eu acho que o Vini fez sacanagem comigo, mano. Eu vou até mostrar pra vocês os stories dele, a alegria que ele tava em mexer no meu carro. Fui rir daquele inferno, daquele gol, mano. Rir do gol, vai. Quem que tá salvando o Fusca? Galera, eu fui rir dessa bosta aqui e esqueci meu som ligado com som lá atrás, com luz ligada, celular carregando e acabou minha bateria. E agora eu tenho que depender de um lixo desse aqui. Vai, vai, vai. Pra, mano, eu tô tão puto com essa bateria que eu vou lá comprar outra já. Vai tomar no rabo. Galera, fui rir da desgraça. Zota, ó. Olha o que tem essa grana. Me fudi. Pelo, bate a chave aí pra ver se pega esse carro, hein. Não, não bate. Pega um cacete. Que que não pega esse carro, feio? Não pega esse lixo. Que que você tá fazendo aí? Tá vendo a mangueira. Ué, e você quer namorar minha prima, conquistar minha prima com essa bosta velha aqui? Ué? É a vida. Tá vendo? Isso aqui que você vai ter pra tua vida, ó. Carro velho, incomodação. Cheiro de gasolina. Cheiro de gasolina, tá vendo? Cabo de um carro, grão. Vai, meu Deus. Carro velho, desgraçado. Tudo pichado ainda, essa porra. Vocês viram aí nos stories, né? Então eu tô achando que ele fez alguma coisa aqui, Vila. Eu não sei o que que era. Só pode, né? Se ele fez essa chupeta invertida, ele acabou colocando. Galera, qual que é o seguinte? A minha prima disse que precisava ir pro salão hoje. Disse que queria fazer cabelo, unha, um monte de coisa que ia demorar a tarde inteira. E ontem de tarde, no finalzinho da tarde, o Vini me salvou fazendo uma chupeta nesse carro. Ou seja, eu acho que ele fez alguma maldade aqui pro carro não pegar. Aí hoje eu não consigo ir atrás dela, não consigo fazer nada. E o que que acontece? Tô parado aqui e o Vini sumiu. Deve tá com ela, velho. Deve tá com ela. Bateria, não sei porquê. Por que que essa bateria precisou de fazer chupeta, velho? Porque, mano, de certo deve ter dado algum pane, né? Deve tá roubando carga, alguma coisa. E agora eu tô com o carro desmontado, é que o carro inteiro desmontado eu vou atrás dela como? Olha, eu quero saber que isso é menino, velho. Para de querer ver ela também, bigodinho. Mas tem que decidir. Você precisa de alguém na minha vida, velho. Não, eu não vou arrumar ela pra você, pelo amor de Deus. Hã? É uma gata? Começou até o barulho agora. Já não dá nem de gravar. Agora eu lasco. Tá aí, eu vou gastar muito aí? Cara, vai ficar um pouco caro. Bigodão, onde que eu vou arrumar dinheiro pra isso agora? Isso aqui pra arrumar, isso aqui deve ser no mínimo uns dois pontos, velho. Não, dois pontos não chega também, né? Pelo amor de Deus. Pô, vai ter que comprar central, o que que vai ter que comprar aí? Central e botão, possivelmente. Daí botão, 300 reais. 300 pila mais ou menos, você traz esse aqui uns 700 pila, né? 700 conto, central? Não, eu por aí, né? Mas a mão de obra uns 1.300 conto. 1.300 conto. Cobradilho? A parte elétrica, fodeu, galera. Tô aqui na oficina aqui. Você apresenta a mulher pro cara? Não, eu não apresentei. Ele quer pegar a minha prima, ainda sabotou o meu carro. Sabotou o meu carro. Meu Deus, velho. Eu não sei o que eu vou fazer. Deixa eu sair do barulho pra explicar pra vocês. Você não tem o dinheiro pra me emprestar ou nada? Vamos pegar a minha sabotar o carro dele também, fazer alguma coisa? Mas... Nossa, velho. O quê? Eu tive uma ideia, mano. Fala, fala, fala. Ele não queria dar flor pra ela. O quê? Queria? Então, vamos pegar a minha flor e eu vou cagar na flor, velho. Mas como assim cagar na flor? Eu cago na flor e ele dá flor cagada. Eu tive uma ideia, é verdade. Você deu uma ideia, na verdade. Vamos fingir que ela mandou flor pra ele. Cagada. Cagada. Boa, galera. Eu vou me vingar desse jeito. Ele fodeu o meu carro, então... Ô, bigode. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá comprar umas flores? Comprar um buquê de flor. Um buquê de flor? É. Daí você escreve um bilhete, tipo assim... Amor romântico. Foi muito legal te conhecer e tal. Quero te mandar umas flores com carinho. Mas você tem coragem de cagar no vaso? Na hora, na hora. Na hora? Eu tenho que ter vontade de cagar. Não, eu te... Eu comi um lanche. Eu te pago um lanche agora, então. Então fechou. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Apaziada. Ô, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tô achando que isso aí foi maldade de um amigo meu, tá ligado? Eu acho que isso aí ele fez maldade e eu vou retribuir a maldade com a maldade. Tem que dar o troco. Vou dar o troco. Mas vai demorar. Como é que eu vou sair daqui agora? Eu preciso ir lá comprar o... Como eu falei, eu comecei a escaltar agora? A máquina do vidro. Põe se não queima a máquina do vidro também, né? Nossa. Ah, daí acabou. Mas é essa, apaziada. Mas é isso que a gente vai fazer. Desculpa o barulho, porque a gente tá numa oficina, né? Não tem o que fazer. É uma lavação. É uma lavação. Mas a gente vai lá agora comprar um buquê de flor pro Vini. Vamos cagar no buquê de flor. E sei lá, mano. Vamos dar o troco com ele, porque isso aqui foi por querer. Prima falando que vai ficar o dia inteiro no salão. O Vini mexe no meu carro e estraga. Tem alguma coisa aí, velho. Alguma coisa aí. Vamos agora lá comprar aquela merda lá. Vamos lá, mano. Olha a situação que tá isso aqui, velho. Tudo desmontado, rapaziada. O que? Essa máquina de vidro sua que também foi ocupar, irmão? Será? Como assim? Não, tá subindo. Não, mas tá ligado a... Ah, não. Tá desligado a ignição lá, pô. Não, não. Tô mandando direto, irmão. Quando eu mando energia direto aqui, entendeu? Manda energia direto aqui, pode. Não, não fala isso pra mim, pelo amor de Deus. O quê? Máquina de vidro é caro. Oroz, isso? O que que aconteceu? A máquina do vidro já era? Máquina do vidro. Será? É, você manda direto. Não, mas eu consegui baixar ele. Agora, viado. Coloca uma alquim de água e máquina de vidro, esse carro, isso nem funciona. Não, já tá dando 1.300 sem a máquina de vidro. Não, é errado. Não tá subindo de jeito nenhum. Você manda uma direta, ela tem que ir. Não, não é possível, cara. Por que que não tá subindo isso? Entendeu? Mas eu consegui baixar. Hoje ele não tava subindo, mas eu consegui baixar. Hoje? É. Porque ele tava até aqui, assim, ó. Vou tirar a máquina, vou fazer um teste. Opa. Nossa, e agora lascou o bigode. Nossa, agora lascou demais. O que que eu faço? Essa máquina de vidro é de São Paulo, Lá. Tomara que não precise arrumar. Sério? Será que não tem como codificar ela, arrumar ela? Não, mas isso aí vai ficar uma facada. Vai estar fora. Vai estar fora, rapidão. A última tá, esse não é aqui, né? Rapaziada, isso aqui que eu vou fazer. Se ele vai invertido... Agora eu tô lascado. O que? Se ele vai invertido, o Leonardo, pra fazer a chupeta, queimou várias paradas. Será? Mas será que ele ia fazer isso por querer, só pra sair com a minha prima? Mano, por querer eu não sei, mas mesmo que foi zengere, ele acabou de trocar. Porra, mano. O que 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 eu faço com um cara desse? O que 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 eu faço? O cara é pilantra, o que 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 você faz? Nada, né? Mata o neto. É, batei nele. Fodeu, fodeu muito. Fodeu. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal